Vários youtubers já tiveram o seu pacote aqui dentro do PKXD Por exemplo, Peter Toys, Só Por Causa, Luluca, Valentina Unigirl, Brancoala e até mesmo Robin Hood Gamer Mas, e se tivéssemos o pacote da Emily Vick aqui dentro do PKXD? Como ele seria? É isso que nós vamos ver hoje aqui no PKXD Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Inscreva-se no canal se você não é inscrito, é muito simples Basta você clicar no nomezinho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se Você já vai estar inscrito aqui no canal e é totalmente grátis, beleza? Então bora lá galera, porque isso aqui vai ser demais Pra quem não conhece a Emily Vick ou pra quem já conhece Se você conhece, comenta aqui no campo dos comentários Mas pra quem não conhece, a Emily Vick é essa garota Aí pessoal, olha só que legal Ela tem um cabelo totalmente rosa Ela tem uma estrela no peito e o seu símbolo é a estrela, beleza? E aqui a gente vai fazer o pacote dela E seria muito, mas muito legal mesmo aqui no jogo, né galera? Já pensou? Ia ser divertido demais Então bora lá fazer o pacote dela, né galera? Quem sabe o PKXD realmente não traga pra dentro do jogo Então pra isso eu vou entrar aqui dentro do salão de cabeleireiros Pra começar essa transformação, galera Olha só, o primeiro rostinho, né? O rostinho da Emily Vick com certeza seria um rostinho parecido com esse daqui, ó Com esses olhinhos aqui, esse sorrisinho, tá? Os brilhinhos na bochecha, né? Que eu esqueci o nome, aquele com a rosinha na bochecha Eu esqueci o nome Talvez até poderia ser algum parecido com esse daqui Olha só, muito legal esses daqui, né? Também pra gente pôr na Emily Vick Quem sabe até eu vou usar um desse daqui, galera Eu acho que eu vou usar um desses daqui, ó Deixa eu ver, olho verde A Emily Vick não tem olho verde, né? E nem azul Mas eu vou deixar aqui, ó Porque aqui não é azul totalmente, né? Só colocar uns detalhezinhos Então eu vou deixar esse daqui para o rosto da Emily Vick Beleza, galera Agora a gente vai partir para o cabelo O cabelo que eu estou usando para fazer a Emily Vick É esse daqui, ó galera É esse daqui Porém, porém, porém É, a cor não tem exatamente igual o da Emily Vick Porque a Emily Vick Ela usa umas mechas aqui, ó Bem na frente, assim, ó Da franja, galera Umas mechas rosas Bem aqui na frente da franja E no PK-XD não tem Então a gente tem que improvisar Colocando assim, ó galera A gente tem que improvisar e colocando assim Que nem rosa é direito, né galera? É vermelho, né? Preto com vermelho Então no pacote da Emily Vick Ia ter que ter ou o cabelo Ou a tinta Que pintasse aqui, ó De rosas Franjas de rosa, tá? E até o PK-XD deveria trazer Porque muita gente está usando o cabelo assim Muitas meninas estão usando o cabelo assim, ó Com franja Cabelo todo preto E só rosa ou verde nas franjas Com certeza isso ia ficar bem legal Então beleza, ó A gente já começou aqui pelo cabelo Começamos bem Pelo rostinho E agora a gente vai fazer o que? A roupa da Emily Vick, né galera? Com certeza Seria uma camiseta rosa, né? Uma camiseta rosa Com o símbolo da estrela no peito Porque é assim que é A camiseta da Emily Vick Que ela usa bastante Que é o símbolo da estrela, né? Então vamos lá Deixa eu procurar aqui, galera Pra gente fazer Porque eu estou usando um assim, ó Galera, estou usando assim Com certeza seria uma camiseta rosa Desse jeito aqui Só que com o símbolo da estrela Bem no peito, beleza? Então o pacote da Emily Vick Tinha que ter a estrela no peito Beleza, galera Continuando Agora nós vamos para os shorts A Emily Vick, ela usa bastante Um shorts preto A gente tem alguma coisa parecida Aqui dentro do PKXD, galera Então eu vou colocar os shortinhos pretos Esse daqui não Cadê? Esse daqui, ó Então o PKXD teria que lançar Alguma coisa assim Com shortinhos Parecido com esse Pra ser o pacote da Emily Vick Tá bom? E agora, galera A gente vai colocar Um sapatinho pra Emily Vick Ela também gosta de usar Uma sandalinha Então a gente colocaria Uma sandalinha Para ela utilizar E ficar muito Mas muito Confortável mesmo Olha só Aqui a gente já tem Mais ou menos A base do pacote Da Emily Vick Tá, galera? Essa daqui Seria a base Do pacote Da Emily Vick Mudando algumas coisas Mudando a parte do cabelo Mudando a camiseta E eu acho que o sapatinho Também ficaria maravilhoso Para a Emily Vick Continuando, pessoal Continuando Com certeza ela usaria Coisas de estrela Aqui no PKXD A gente tem algumas coisas De estrelas Que poderia ser Do pacote dela Né, galera? Quer ver, ó Temos isso daqui Que é bem legal Olha só o que faz Solta estrelinhas Olha que demais Também poderia fazer parte Do pacote Da Emily Vick Vamos dar mais uma olhadinha aqui Tem essas bolinhas De estrelas Que são muito legais Vamos ver se a gente Encontra mais alguma coisa De estrela, ó Tem essa luzinha Aqui também De estrela, ó Que bacana Uma vela, né, galera? Na verdade Uma velinha de estrela Vamos olhar mais coisas Que poderia ser Do pacote dela Tem esse microfone Aqui também De estrela Que é bem bacana E com certeza Com o pacote Ia chegar Novas coisas De estrela Pessoal Ia ser demais A Emily Vick Que é do rosa E o símbolo dela É estrela Mas será que a Emily Vick Sabe jogar o novo X de Race? Será que ela ia mandar Bem uma corrida? Vamos fazer esse teste, pessoal A corrida vai começar, galera Beleza Vamos acelerar bastante aqui Eu peguei uma bela De uma moto aqui Para ajudar a gente Olha só Já vou soltar uma geleca Bem aqui, ó E a gente pula bastante Com certeza Essa moto aqui Ai, não Eu caí, galera Vamos, vamos A gente precisa acelerar muito Porque eu acabei caindo aqui Na corrida Com a Emily Vick E a menina passou a milhão Que isso? Nossa, galera Ela passou muito rápido Caraca Olha a velocidade Que ela foi Meu Deus do céu Eita, soltou uma bomba Ainda bem que não pegou em mim Eu preciso passar na frente, pessoal Eu preciso passar na frente E soltei uma geleca Tomara que ela tenha caído na geleca Ih, galera Eu acho que caiu, viu Eu acho que caiu na geleca Vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Perdi um pouco de velocidade agora Vamos, vamos, vamos Eu preciso acelerar muito Porque senão eu posso acabar perdendo Então vamos, vamos Acelera bastante Beleza Consegui acelerar bastante Agora aqui o negócio é difícil Tem que ser retão aqui, ó, galera Porque senão eu vou cair lá embaixo Boa Acertei E a gente conseguiu ganhar de Emily Vick, galera Eu não tô nem acreditando numa coisa dessa, pessoal Olha só Gemas e também um negocinho ali pra gente fazer a fusão dos nossos petzinhos Então a Emily Vick, ela manda muito bem aqui na X de Race, galera Uau Eu gostei demais A garotinha tá até falando com a Emily Vick Porque ela é muito famosa Então vamos mandar um oi aqui também para ela, pessoal Então é isso aí Eu gostei demais Agora comenta aí no campo dos comentários Se vocês gostariam de um pacote da Emily Vick Aqui dentro do PKXD E comente também um próximo pacote Que vocês gostariam de ver bastante aqui dentro do jogo, tá bom? Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Tchau 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 Tchau